Um vereador e uma servidora da Câmara de São Bento do Sul, no norte do estado, são alvo de uma investigação da Polícia Civil. A suspeita é de que parte do salário estaria sendo desviado como condição para a permanência no cargo. A repórter Kelly Borges tem as informações. A Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão. Um na casa do vereador, um na casa da servidora do Legislativo Municipal e o terceiro na Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Dez policiais participaram dessa ação e apreenderam celulares, computadores e documentos. Tudo agora vai ser analisado pelos técnicos da perícia, além de acontecer também a extração desses conteúdos. Esse servidor e essa vereadora, eles são suspeitos e, portanto, passaram a ser investigados porque eles estariam participando do esquema conhecido como rachadinha, que é quando um profissional comissionado, ele passa parte do salário dele para um agente público na expectativa de se manter no cargo. Isso é considerado crime de concussão, a pena prevista é de prisão de um ano, além de pagamento de multa. O inquérito continua em andamento. Eu volto com você no estúdio.